Olá pra você que é fã de basquete e se liga nas emoções do NBB, tá bonito ou é não, hein? Ó, Santa Cruz do Sul palco, Rio Grande do Sul, União Corinthians recebendo a equipe do César e Franca Basquete, você curte esse jogo ao vivo com a gente? Na noite desta segunda-feira, um oferecimento de spotsbet.io, é o Franca invicto jogando em Santa Cruz do Sul contra o União Corinthians E uma curiosidade, quem tirou a invencibilidade do César e Franca na temporada passada foi o União Corinthians, inclusive em Santa Cruz do Sul Será isso acontecerá novamente ou a história será diferente desta vez? Tá bonito o Arnão, aí o torcedor do União Corinthians, apoiando e incentivando a sua equipe que vem pra quadra, o César e Franca no trabalho de aquecimento Eu sou o Guilherme Maia, tô aqui com o Rela, Janete Arcaim vai comentar esse jogo aqui comigo, prazer ter você com a gente aqui na transmissão Janete, tudo bom? Boa noite Boa noite, Guilherme, boa noite a todos que estão nos assistindo Pra mim é sempre um prazer realmente estar aqui, ainda mais comentando um jogo do NBB E de Franca, né? A equipe que tá invicta, como você citou mesmo, Guilherme E vamos ver o que vai acontecer, quem sabe, hein? Será que o União Corinthians vai fazer o que, vai repetir o que fez o ano passado? Sei lá, hein? Vamos ver, vamos assistir pra ver E quem traz todas as informações pra gente, direto da quadra, é o nosso repórtero Nelson Rebelato Boa noite pra você, Nelson Boa noite, amigos, boa noite a todos que nos acompanham Hoje é promessa de casa cheia O União Corinthians fez uma parceria com os patrocinadores da equipe E aí os portões foram abertos para a comunidade Entrada gratuita E o União Corinthians espera receber um público superior a 5 mil pessoas O time, apesar de ter perdido para o Corinthians na última rodada Vive um bom momento na competição Nos últimos 3 jogos, jogando aqui no Arnão, foram 3 vitórias O time também tem um desfalque para o jogo de hoje É o Ala Rafael Paulic Ele sentiu um probleminha na perna direita, na panturrilha E vai ser poupado do jogo de hoje Já tinha ficado fora do jogo contra o Corinthians em São Paulo também Já o Sesi Franca, o que dizer desse time é o rolo compressor desse NBB São 27 jogos, 27 vitórias Recorde quebrado de invencibilidade na competição Passou o Bauru de 2014, 2015, da temporada 14-15 E também superou o recorde do time de Franca de 92 Com 39 vitórias na temporada E eu falava antes com o técnico Elinho Garcia Todo mundo à disposição, todo mundo pronto para esse jogo Que promete, promete muito Vamos ouvir os técnicos com Nelson Rebenato, direto da quadra Vamos lá, estou aqui com eles Vou começar com o técnico Atos Caldeirado Boa noite A tuas, o quão importante é essa partida O público, deve ter mais de 5 mil pessoas Hoje à noite A presença do torcedor também um incentivo a mais para a tua equipe Boa noite Boa noite, boa noite Maia, boa noite Janete Toda partida em BB é importante, mas hoje é bonito ver Santa Cruz com casa cheia Um público de mais de 5 mil pessoas Então que vem enaltecer o espetáculo E a gente sabe de todo o favoritismo de Franca E a gente dispensa apresentações Mas nós vamos tentar continuar mantendo o nosso ritmo de competitividade Os nossos objetivos são diferentes nesse primeiro momento Mas procurar fazer uma partida controlada, com uma defesa forte, dominando o rebote E quem sabe poder surpreender Obrigado, bom jogo Também está aqui com o técnico Elinho Garcia Elinho, teu time está quebrando recordes em cima de recordes Temporada perfeita até agora O que tu busca ainda Nesses jogos finais aqui, antes desse primeiro turno Da reta final do segundo turno O que tu busca de aperfeiçoamento da tua equipe? Boa noite Boa noite Eu vou surgir detalhes importantes para que o jogo possa fluir de uma melhor maneira Mas de modo geral, o que a gente visualiza hoje É para a gente ter uma defesa bastante forte A equipe do Corinthians do Sul vem jogando com bastante intensidade Tem tido um bom aproveitamento A gente tirar o volume de jogadores importantes Para que a gente possa procurar editar o ritmo da partida Independente da defesa que eles estejam fazendo A gente procurar ter o nosso volume de jogo E claro, buscar mais uma vitória Ginásio cheio também motiva o time adversário? Ah, sem dúvida Mas o esporte é feito para o público Então aqui no Sul, tanto em Caxias como aqui em Santa Cruz As equipes estão de parabéns, fazendo um grande trabalho Isso engrandece o esporte Dois centros aí que curtem muito o basquete E quem ama o basquete fica muito feliz É claro que para nós não é passe jogar com a torcida contra Mas sem dúvida que valoriza o espetáculo Valeu, obrigado Bom jogo É isso Palavra dos técnicos Um time buscando se manter entre os 12 O outro tentando quebrar recordes em cima de recordes Com uma temporada praticamente perfeita Com vocês, meus amigos Informação do Nelson Rebelato Sobre essa fase realmente do Augusto Ele vive um momento muito especial aqui em Santa Cruz do Sul Ele chegou para essa temporada Demorou um pouquinho em encaixar na equipe E agora ele vive aquele grande momento Tanto que foi campeão do torneio de três pontos Do jogo das estrelas E isso deu uma moral muito grande para ele E o torcedor gosta muito dele aqui em Santa Cruz do Sul Estourou em faltas o Frank Em dois lances livres para a Sins Nelson Rebelato em formação Não, eu ia complementar com vocês aí Sobre a questão do Neon Corinthians Imprimir um ritmo forte Porque também eles têm O time tem poucas Roda pouco Porque perdeu muitos jogadores lesionados A gente tem o Machuca aqui O Danilo Senna O Enzo Ruiz O Ícaro Parisotto Estão todos fora da temporada Então o Corinthians está com uma dificuldade E hoje está sem também o Paulique Então tem muita dificuldade De rodar o time Então esse time Impõe um ritmo um pouco mais forte Tem acontecido isso nos jogos aqui Impõe um ritmo um pouco mais forte no começo Mas o final do jogo Tem sentido um pouquinho também Esse ritmo intenso Dos adversários que Acabam enfrentando com tanta qualidade Como é o time do Frank Informação do Nelson Rebelato Na sequência do jogo O Frank pode se aproveitar disso A pouca rotatividade que tem no banco O Neon Corinthians Falta Falta para cima do Jonathan O time do Frank Por outro lado é impressionante Não é Janete? Sai uma fera e entra outra Ah sim Tem uma rotatividade muito boa Muito grande E isso favorece Favorece até mesmo Para que o atleta Jogue no seu ritmo No seu 100% Porque vai ser substituído E o que entrar também vai permanecer No mesmo ritmo Então é isso que tem de positivo Da equipe do Frank Vai terminar Nelson Rebelato Não, só para falar Que essas duas equipes Você falou na abertura Que essas duas equipes Elas fizeram grandes confrontos Na década de 90 O Corinthians inclusive Foi campeão em 94 Contra o Franca E em 97 Eles voltaram a fazer uma final E o Franca devolveu E foi campeão Em cima do Neon Corinthians Um detalhe é que O Rogério Klaffke O multicampeão Rogério Klaffke Que hoje é auxiliar técnico Do Atos Calderaro Aqui no União Corinthians Ele jogava no Franca E ontem o Atos O Rogério estava de aniversário Fez 52 anos Esse que é um dos Grandes nomes Do nosso basquete Legal Parabéns para ele Muita vida Muita saúde Informação do nosso Nelson Rebelato 46 União Corinthians 42 César e Franca O segundo tempo Vai ser imperdível Você não é nem maluco De não acompanhar o segundo tempo Para a gente ver Se o União Corinthians Vai quebrar a invencibilidade Do Franca Ou se o Franca Vai manter a invencibilidade Já deixa o seu like Curte o vídeo aí Se você não deixou o seu like Ainda curta o vídeo Deixe o seu like Vamos para a quadra Com o Nelson Rebelato Vamos lá Lucas Dias Já deu para entender O que aconteceu Nesse primeiro tempo? Cara, acho que a gente Entrou bem desligado Eles tiveram todo o mérito De aumentar muito, muito alto Se a gente não quiser marcar E sair um pouco Da zona de conforto Vai ficar difícil o jogo hoje Mais uma vez A gente começou o jogo muito mal A gente começou o jogo mal Também em Caxias Espero agora Que a gente tome uma bronca No vestiário Para a gente acordar um pouco Porque a gente não pode Dar uma postura dessa, cara A gente pode errar a bola Para fazer o que for Mas a gente não pode Dar uma postura dessa Tão ruim Bola só Debaixo da cesta Bola dos três Que é o ponto forte deles Então Se a gente não melhorar Cara, a gente vai ser difícil Que a gente vai sair com a vitória aqui Obrigado Está aqui também comigo O Guilherme Teichmann Para falar A respeito desse primeiro tempo Tudo bem Teichmann O que foi tão primordial O fator torcida Da concentração de vocês O que deu de tudo certo O que aconteceu hoje essa noite Esse é o desafio desse jogo Eles têm uma equipe Com muitos jogadores Com muita qualidade E a gente tem que Cada um fazer um ponto a mais Pelos que estão faltando Tem um pouquinho melhor O controle das faltas Mas ainda assim Tem que marcar forte Senão não tem jogo Então é É um baita de um desafio A gente está indo muito bem Que a gente continue Com essa intensidade E esse aproveitamento Legal Obrigado Seu Guilherme Teichmann Lucas Dias A torcedora está fazendo Muita festa Está meio incrédulo também Com todo esse placar Que foi conquistado Pelo União Corinthians Nesse primeiro tempo Segundo tempo promete Nelson Rebelato Daqui a pouquinho Tem entrevista do Nelson No show do intervalo Vamos ver o que o Nelson Vai pegar para entrevistar aí Vamos para a quadra Com o Nelson Rebelato Deixa eu só te dizer Que o meu entrevistado Ele está em cima Lá em cima Na arquibancada Mas ele está descendo Daqui a pouquinho Eu já te chamo Para a gente bater um papo com ele Ele é um atleta olímpico Aqui de Santa Cruz do Sul Mas não é do basquete É do atletismo Já já eu trago ele Nelson Rebelato Sempre com grandes entrevistados Vamos para a quadra Com imagens ao vivo Olha o Nelson Rebelato aí Vamos lá Maia Bom, estou aqui com Estou aqui com um atleta olímpico Ele não é natural de Santa Cruz do Sul Mas é como se fosse Estar aqui há muito tempo O Fabiano Peçanha Do atletismo Meio fundista 800 metros rasos E 1500 Era a especialidade desse cara Ele foi para uma Olimpíada Em 2008 e 2012 Isso mesmo E ele é chegado no basquete Ele gosta do basquete Primeiro obrigado Por nos atender aqui Durante a transmissão Queria que falasse um pouquinho Nessa tua experiência com basquete Também Já que foi um cara Que rodou Viveu muitas coisas legais Dentro do esporte E pelo atletismo Boa noite Seja bem-vindo Boa noite O prazer é meu Eu sempre fui um apaixonado Pelo basquete O meu pai jogava basquete Na época do exército Foi campeão brasileiro Da zona sul Das forças armadas Uma coisa assim Então é o esporte coletivo Que eu mais gosto Sempre que eu posso Eu venho torcer aqui Para o Corinthians Eu estive na final em 94 Quando o Corinthians ganhou Lá no Tesourinha também Morava em Panambi Ainda viajamos 300 quilômetros Para ver aquela final Então são muitas lembranças Que eu tenho com o basquete Bem-vindo seguido Para ver os jogos do meu Corinthians Sempre que eu posso Sempre que eu estou em Santa Cruz Eu venho ver Os dois últimos jogos que eu vim A classificação do Brasil Contra os Estados Unidos E a grande vitória do Corinthians Contra o Flamengo Naquele um ponto Eu estava aqui também E hoje Qual é teu palpite para hoje? Olha o Corinthians Vai vencer hoje também Vai vencer E eu sou pequeno Pode cobrar O Corinthians vai vencer Legal Esse é o Fabiano Pessanha Um atleta multicampeão Ele também Ele reside em Santa Cruz do Sul E agora ele é técnico De atletismo Revelando o talento Do atletismo também O atletismo está na veia E a gente quer Espalhar isso Por o máximo De pessoas possíveis também Levar a gurizada Para conhecer o atletismo Fundo afora também Como eu tive Essa oportunidade